Oi gente linda, hoje eu tô aqui pra fazer uma finalização usando um creme novo que eu comprei que é esse seda aqui gente, seda boom ostentação. Então gente, ele tá falando aqui no creme que ele tem manteiga de karité, óleo de coco, muito bom pro nosso cabelo, né, que tá aí na transição capilar e ele é pra curvatura 4A, 4B e 4C que eu acredito que o meu cabelo seja o 4A. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a finalização e no final do vídeo eu mostro como ficou o cabelo. E pessoal, não esquece, aproveita e vai aqui embaixo, já deixa o seu like no vídeo inscreva-se no canal também, ativa o sininho de notificações e fica ligadinha aqui, vamos ver como que vai ser o resultado desse cremezinho aqui Então gente, pra começar eu dividi o cabelo, desembaracei ele e vou passar aqui um borrifador, só tem água mesmo e agora eu vou começar a passar o creme. Aí eu começo a passar na parte de baixo do cabelo, né, do jeito que vocês estão vendo aí E gente, cabelo em transição capilar, ele é um pouquinho mais difícil de vocês desembaraçar porque você tem dois tipos de cabelo na sua cabeça e ele é um pouquinho complicadozinho, né, quem já passou pela transição capilar sabe disso E no meu caso, que tem um cabelo crespo, da parte 4C, 4A, 4B, é um pouquinho mais, né, tem um pouquinho mais de dificuldade mas eu tô gostando muito de tá passando por essa transição capilar Aí gente, eu vou repartir aqui, repartir essa parte aqui do meio também Tô repartindo com a chuchinha Mas vocês podem usar uma pregadeira, borrifei um pouquinho de água também E começa a passar de novo o creme Eu passo, gente, uma quantidade não tão pouca de creme não, tá? Tem gente que passa bem pouquinho, o meu eu não passo tão pouco E eu vou amassando ele, ó, pra formar os cachinhos Até que o meu cabelo tá formando bastante cachinho, assim, depois que seca, sabe? Eu achei que ele ia ficar um pouco mais espigado, né, as pontinhas Porque é onde não tem a química E é onde não é o meu cabelo, quer dizer Aonde tem a química E é onde, é... Não é o meu cabelo, né, o correto Então eu achei que ia ficar um pouco espigado, mas não ficou não Ele tá até enrolando bastante E essa partezinha aqui minha, gente, do cabelo no meio Ela é embaraçadazinha Ela embaraça muito fácil Aí eu vou amassando e vou passando o cremezinho Agora eu vou fazer os lados Mesma coisa Passa um pouquinho do rifador com água Né, pra dar um pouquinho, morar um pouquinho Porque ele tava muito seco Começa a passar o cremezinho nele Passo bastante, tá, gente? Mas não passo na raiz do cabelo Porque senão O cabelo fica muito pesado Fica muito creme Fica caspa no cabelo, tá? E dar caspa E é ruim isso Aí eu vou passando um creme, ó E vou Desembaraçando também um pouco com a mão, é claro E amassando Agora eu vou fazer o outro lado É, gente A vida de cabelo crespo não é mole, não Mas Quem ama seu cabelo Gosta do seu cabelo Quer ter o seu cabelinho na sua cabecinha No seu próprio cabelo Vale a pena Esse tempo que a gente gasta Passei desse lado aqui também, tá, gente? Tô mostrando bem direitinho pra vocês Explicando um pouco O que eu faço no meu cabelo E é claro que eu tô fazendo uma finalização Não tão assim Bem certinha Bem devagarzinho Bem pouquinho cabelo devagarzinho Já tô fazendo um pouco mais Com bastante cabelo E não é aquele cabelo Mas aquela finalizaçãozinha, né? Com um pouquinho cabelo Vai ser maior Aqui nessa parte da frente Eu faço em duas Separo um pouco E começo a fazer a parte de trás Aí eu separo E faço conforme eu fiz no cabelo todo E amassando Essa parte eu amasso bastante Porque essa parte aqui de cima É onde ainda tem bastante cabelo Com química Então aqui Eu trabalho um pouquinho mais Tanto no creme E quanto Passando bastante os dedos Por dentro do cabelo Aí eu passo, ó Tanto com creme Quanto amassando ele Quanto amassando ele Eu passo bastante creme Aqui eu já separo bastante Já o cabelo Com mechas um pouco menores E começo a amassar ele, ó Aí, gente, eu amasso Amassando ele Começa a vir É, ir pra um lado Pro outro, né? Um pouquinho Pra soltar ele também Pra ele não ficar só Assim, o cabelo Seco Não ficar pesado Ficar um solto, né, gente? O cabelo tem que ficar solto também Aí eu vou amassando Amassando bem Você tá vendo? Eu amasso bastante, tá, gente? Pra poder dar os cachinhos Nas pontas E ficar bem legal Pra vocês verem Então Vamos lá ver o resultado De como ele ficou Oi, gente Voltei aqui Pra mostrar pra vocês Como ficou meu cabelo Olha só, gente Eu gostei Muito Muito mesmo Ficou um cabelo Bem assim Não ficou ressecado, ó Dá pra vocês verem E esse cabelo aqui, gente Essa parte aqui É o meu cabelo Ainda antigo Não é o meu cabelo Meu cabelo mesmo, tá? Então, gente Ficou assim Eu super gostei, ó Ficou macio também O cabelo Gostei muito Super aprovo Esse creme E indico também Que vocês usem ele Eu gostei bastante E Pra vocês verem aqui Não ficou aquele branco Que fica, né? No cabelo Depois que a gente passa Bastante creme Mas isso é um outro vídeo Que eu vou fazer E vou contar pra vocês Como que eu faço Pra não deixar o cabelo Com aquele aspecto de caspa E todo branco Bem, gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe em suas redes sociais Comenta aqui embaixo também Que vocês estão gostando Tá, gente? Fique com Deus Beijoca Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho